Banner de divulgação de live. Vem cá que a Tati explica. Esse é um banner que fica em todas as lives do Quai. E nesse banner tem algumas transmissões ao vivo que estão sendo divulgadas. Mas a pergunta é, quais são os critérios que o Quai usa para divulgar essas pessoas nesse banner? O Quai, ele lança um evento especial, como é o evento que ele lançou que as pessoas podem fazer live de dança ou live de música nesse evento. É uma quinzena especial para o nicho de dança ou nicho de música. E o Quai está usando esse banner para divulgar as pessoas que estão participando desse evento. Então é assim que você consegue participar do Futura Estrela do Quai. Teve um evento também, anterior, que era um evento de live multijanelas e quem participava do evento live multijanelas era divulgado aqui também. Porém agora, o live multijanelas é o evento Vamos Fofocar e ele tem seu banner especial. E o Futura Estrela do Quai está sendo usada para esses banners de eventos que não são eventos contínuos, como o evento de música e dança. Live de música e live de dança.